Vamos lá, processo seletivo de transferência externa 2017 da UEL, inscrições até 13 do 10, tá gente? 13 do mês que vem. Taxa de inscrição só R$ 118,00. Meu Jesus, R$ 118,00? Nossa Senhora, mas tá barato demais. Cops.el.br, site. Eu achei caro. 14, 15, 18, 19, 22 e 23. Mega Sena, concurso 1.861. Os números sorteados foram 0,2, 0,4, 0,9, 35, 45 e 60. Loteria Federal, concurso 5.114. Bilhete sorteado foi de número 2.644. Bilhete vale R$ 350 mil.